O que eu preciso para poder efetivamente culpar o Estado? Eu preciso ter a conduta de um agente público, lembrando, na qualidade do agente, sofrer um dano e demonstrar que o dano que eu sofri é resultado direto ou indireto da conduta do agente. Então eu tenho conduta, dano e nexo causal. Então assim, quando você foi atravessar a rua, sinal vermelho, foi atropelado, houve uma conduta, houve um dano e há nexo. O que você não pode é, por exemplo, o motorista passou o sinal vermelho, eu estava parado ali olhando, quando o motorista passou o sinal vermelho, um outro carro bateu do outro lado da rua, do outro lado da rua aconteceu não sei o que, e eu vi aquilo tudo, fiquei assustado e fui para casa. Quando eu cheguei em casa, assustado, meu cachorro latiu para mim, eu pulei em cima dele, ele me mordeu e me machucou. Qual o nexo causal? Ah não, a culpa é do motorista do ônibus que causou tudo isso que... Não, peraí, tem que ter uma lógica. Então se, por exemplo, o motorista ultrapassou o sinal vermelho, um outro carro desviou dele, atropelou você, tem nexo causal, tem lógica. O resultado foi por conta da ação do motorista, percebe? Então assim, cuidado, que isso aqui é tipo direito penal mesmo, tem que ter uma ligação lógica. Sabe qual é o interessante disso tudo? É que, quando você é atropelado pelo motorista da prefeitura, que ultrapassou o sinal vermelho, cara, você tem que pensar assim, como é que eu vou propor essa ação? Eu não sei o nome do motorista, eu não sei o nome da empresa, porque às vezes pode ser que não seja a empresa da prefeitura, era uma concessionária de serviço público, isso não me interessa. Na verdade, a responsabilidade civil do Estado, ela se baseia apenas nesses três caras, conduta, dano e nexo causal. Eu não preciso demonstrar que houve dolo ou culpa, conduta do agente não foi dolosa, ou seja, ele não teve a intenção de me atropelar, ou culpa, ele cometeu uma negligência, uma imperícia, uma imprudência que gerou ali o meu dano, isso não interessa. Eu, quando for propor a ação de responsabilidade, não preciso me preocupar com dolo ou culpa, não é problema meu, porque a responsabilidade civil é pública, e a responsabilidade civil pública, ela é marcada exatamente pelo fato de não precisar demonstrar dolo ou culpa do agente. Então, voltando para a tela, basta você apresentar a conduta, e aí não me importa subjetividade, o que significa isso? Eu não preciso mostrar dolo ou culpa, cara, eu não estou nem aí, eu não preciso mostrar que houve ilicitude, ah, o cara agiu de forma ilícita, nada disso me interessa. Ou seja, basta mostrar a conduta e o dano e fazer o nexo causal. Se você conseguir fazer isso, ótimo, está garantido a você o direito de apresentação de uma ação de responsabilidade do Estado.